O que é o presidente Michel Temer? Vamos salvar o Brasil. Pressione 342. O brasileiro já entendeu que cobrar os parlamentares é um direito de qualquer cidadão. Acesse 342 agora e pressione os deputados para que Michel Temer seja julgado. Escute o seu eleitor. Vote para a investigação de Temer. Vamos pressionar os deputados para que o Michel Temer seja julgado. Agora é deixar de lado as nossas diferenças e se juntar por uma causa mais importante.